Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Bom, já tem alguns dias que não tá tendo vídeo no canal aí e mandando um salve aí pra galera aí, uns agradecimentos sobre o que vem acontecendo aí nas últimas atividades. A gente acabou fazendo aí a festa do dia das crianças, né, aqui na comunidade aqui e foi um sucesso, né. E também tivemos algumas percas também, né, o meu celular, a Tectoy, ele acabou que agora ele não tá gravando áudio na parte, na câmera frontal, na câmera de frente, né, e eu gravei várias cenas desse evento de carrinho de rolemã e muitas delas se saíram sem áudio, né, e tanto é que eu gravei um stories ontem aqui no canal pra avisar vocês, né, ontem eu tava muito ruim de saúde, ontem eu tava com o corpo todo dolorido, todo quebrado, porque essa última semana foi uma semana de produção que a gente tava produzindo os carrinhos de rolemã, correndo atrás dos íntens no mercado, né, fazendo, né, enfeitando a rua, né, tudo que tem que fazer, então não deu pra mim dar atenção aqui no canal, né, lembrando que eu peço pra você que tá acompanhando se inscrever no canal, deixar o seu like, né, pra quem acompanhou lá no meu Instagram, arroba o colecionador, eu deixei vários passo a passo do desenvolver dessa festa, fiz várias postagens, vários stories nesses últimos dias, né, porque não dava pra mim ficar postando aqui no YouTube, né, então vai sair um vídeo de aproximadamente uma hora e meia de todo o passo a passo da festa, desde o começo até o final dela, né, contando, como que, mostrando quem foi que ajudou, quem tava aí no dia a dia, o desenvolver, né, da festa, né, quem foi lá buscar, né, várias etapas, desde a ida no mercado, as fitinhas, pintar a rua, as produções dos carrinhos, lixar, sabe, é isso que é legal, né, ver a festa desde o comecinho, e vai ser um vídeo de uma hora e meia, né, tivemos acidentes na festa também, eu consegui filmar um também, eu filmei tanto com a minha câmera, essa que eu tô gravando aqui agora, e com o meu celular, as partes que eu filmei de frente, infelizmente, ficou sem áudio, é algumas partes muito bonitas, alguns momentos bem especiais, que ficou sem áudio, e aí perdeu toda aquela magia, fiquei muito triste, né, o celular, ele quebrou devido a queda que eu tava com ele no bolso, eu acredito que seja isso, eu tava com o carrinho no... eu acredito que seja isso, eu tava andando de carrinho, né, desci uma vez, caí, o celular bateu no chão, e acho que a parte de áudio da câmera da frente parou de funcionar, acredito eu que deva ter sido isso, né, não parou do nada, né, e aí eu só fui ver isso aí no outro dia, né, tanto é que eu fiz até um stories ontem, né, postei e fui, né, nem, enfim, acontece, né, a festa teve vários momentos legais, teve... eu dei uma atenção nessa vez em me divertir mais, porque eu sou um dos caras que tá à frente do evento, então eu tenho que tá sempre fiscalizando o pessoal, a molecada, né, que se deixar a molecada vai andar lá na avenida, lá debaixo do caminhão, então a gente... foi muito legal, teve sorteio de carrinho de rolemã, teve camiseta, teve muita coisa, eu vou deixar pra falar disso num outro vídeo mais pra frente, detalhado, falo tudo que aconteceu, né, que a gente vai fazer o vídeo, sai quarta-feira que vem, tá, sobre a Brasil Game Show, é, eu fiz os vídeos da Brasil Game Show, tô sem tempo pra editar, tô dando uma prioridade pra esse vídeo do carrinho de rolemã, porque ele é muito grande, mas muito grande mesmo, tá, então é uma hora e pouco, então pra gente editar bonitinho, por que que, colecionador, por que que você não faz vários vídeos e vai postando aos pouquinhos? Se eu fizer vários vídeos, não é todo mundo que assiste, então eu quero fazer um vídeo só, que aí fica registrado, ninguém, ninguém quando quiser, quando uma pessoa quiser ver, ela não vai ficar procurando, não, aqui ó, festa do dia das crianças de Carapicuíba 2022, pá, é um vídeo só de uma hora e meia, só tá, tudo que aconteceu tá nesse vídeo, né, eu também tô coletando vídeos de outras pessoas que vieram, participaram da festa, e aí eu consigo fazer aquele compiladão, colocar os melhores momentos aí, a diversão, a galera, né, registrar, registrar todos esses momentos aí de felicidade, a festa é um sucesso, né, em homenagem ao meu pai, Carlos Ramírez, e ao Luiz Carlos, o Ticão, duas pessoas que iniciaram esse evento, foram eles que deram pontapé inicial, quando a gente era um catarrento, né, então, tipo, o legado, tem que continuar, né, o nome deles tem que ser honrado, e foi muito legal, essa alegria, esse entretenimento, eu ainda tô com a voz rouca, né, algumas articulação ainda tá doendo, tô, tipo, meu corpo tá exausto, porque, porque, um dia antes, né, eu trabalhei das sete e meia até onze e meia da noite, todos os cantos da rua, fazendo isso aí, o Sarita me ajudou, né, enfim, e durante a semana, o Claudinho, os meninos aí, se foi na missão das rolemã, e, mano, cê é doido, mano, né, e só tem a agradecer, né, esse final de semana agora, vai sair o, vai ter a live especial com o Hugo, do SHC, Sonic Hackers Contest, que é o evento mais esperado do ano pra mim, que é o evento que sai novos jogos para a Mega Drive, e saíram 31 novos jogos hacks do Sonic, né, e alguns deles tem uma relevância muito alta, são jogos muito bons, muito bem produzidos, uma live especial pra esse sábado agora, né, amanhã, e o Hugo, ele vai tá participando junto comigo, se Deus quiser. Então, esses são os recados que eu queria dar pra vocês. Ah, e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma surpresinha, se você acompanhou esse vídeo até o final, coloca Mega USB, que eu vou saber que você acompanhou esse vídeo até o final. Esse aqui é um item que eu comprei na BGS, não é um controle de Mega Drive, ele é um controle pra PC, mas o cara fez no precinho pra gente, um precinho muito bom, né, saiu a R$53,00 esse controle aqui, e... E, mano, sério doido, mano, esse controle aqui, bancado, vai ser review dele, e emoções fortes podemos sentir, né. Então, é, agradecer todo mundo aí que tá acompanhando as atividades do canal do colecionador, os membros, os inscritos, galera que mandou um Pix ajudando, fortalecendo a festa, mano, ajudou demais. E mesmo assim ainda faltou comida, faltou refrigerante, faltou umas coisinhas, mas foi um sucesso, todo mundo brincou, todo mundo comeu, todo mundo se divertiu, e acho que a missão foi concluída, né, acredito que meu pai e o seu Luiz estejam no céu, estão olhando pra gente aí, estão muito felizes aí, com a nossa atitude aí, de continuar o legado deles, e levar alegria pra molecada, beleza? Galera, faça a sua parte, compartilhe os vídeos, deixe seu like, porque nós estamos nessa luta, beleza? É nóis, live do SHC amanhã, tamo junto, ó, os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela.